Aqui nós Não deixe o chão quando você olha a mobil Estou muito bem Eu sou um youtuber Você pode me fazer isso Não precisa de vídeo Você vai te ouvir Eu tenho um descoberto Como a gente não dá Mas não dá A gente não dá A gente não dá Mãe? 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 Onde vamos me dar vystupar? Mãe? A você vê que você está aqui em 4 minutos? Não. Você vê que você está aqui em 4 minutos? Não, eu tenho aqui. Eu não sei se você quer dizer que eu tenho aqui. Você quer que você está aqui em 4 minutos? Não, eu tenho aqui. Não, eu tenho aqui. Eu não sei se você quer dizer que eu tenho aqui. Você está aqui em 4 minutos? Você está aqui em 4 minutos. Esse foi gravíssimo. Você está aqui em 5 minutos. Aqui tem gente que coloca um estrangeiro. Não, eu preciso de agora. Estou aqui na pôdia. 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 Poderá? Estou aqui. Ape a senão. Estou aqui nom razão deathönia e-mailsかな? Estou aqui novas. Estou aqui na pôdia. Estou aqui na pôdia. Estou aqui para serro e-mails. Estou aqui novas não. Estou aqui novas? Estou aqui novas. Estou aqui novas emãe novasa fee. A CIDADE NO BRASIL 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 3 metros Estupo O que é? Vamos lá. Upochcione. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? A gente vai fora. Então, na A? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.